O sociólogo Emir Sader nem assumiu a presidência da Fundação Casa de Rui Barbosa no Rio de Janeiro e já foi afastado pelo Ministério da Cultura. Em uma nota curta publicada no site do Ministério da Cultura, a ministra Ana de Holanda pôs um ponto final na polêmica. Disse que o sociólogo não vai mais ser nomeado para presidir a Casa de Rui Barbosa e que o nome do novo presidente será anunciado em breve. Mais cedo, em seu blog, Emir Sader acusou a direita brasileira de reagir com brutalidade típica à proposta dele de fazer da Fundação um espaço de debate pluralista sobre grandes temas do Brasil. Disse que discorda frontalmente de algumas posições do Ministério e que por isso não poderia assumir a direção da Casa de Rui Barbosa. A ministra da Cultura decidiu barrar a nomeação depois da repercussão de uma entrevista do sociólogo publicada domingo pelo jornal Folha de São Paulo. Na entrevista, o ex-futuro presidente da Fundação chamou a ministra de autista por considerar que estaria tendo uma atitude passiva diante dos cortes no orçamento do Ministério. Em nosso estúdio em São Paulo está a comentarista Renata Lopretti. Renata, boa noite. Não está cedo demais? Logo na largada do governo por uma crise, com essa visibilidade, com essa repercussão no Ministério da Cultura, o que faltou aí para evitar ou prevenir um incidente como esse? Boa noite, Trigueiro. O sociólogo Emir Sader, ligado ao PT historicamente, teve um papel na campanha eleitoral de 2010 e esperava ser indicado ministro da Cultura. Isso não aconteceu. A presidente Dilma optou por um outro desenho, convidou a Ana de Holanda para ser ministra, mas ele foi convidado para ser o presidente da Casa de Rui Barbosa e já vinha causando muita inquietação entre os próprios pesquisadores da Fundação ao manifestar ideias, a ideia dele de transformar completamente o caráter da Casa de Rui Barbosa, que é uma fundação antiga, renomada, que realiza pesquisas nas áreas de história e literatura e tem uma vocação claramente documental. Ele dizia e explicitou isso na entrevista que deu à Folha de São Paulo no fim de semana, que queria transformar a fundação num grande centro de debates sobre o significado dos dois governos do presidente Lula. Mas, ainda que isso viesse incomodando muita gente, o que colocou a cabeça dele, a prêmio ali, foram as declarações em relação à ministra. É possível que ele até já estivesse interessado em forçar uma situação, porque estava desconfortável ali ou não. Mas eu acho que desse episódio sobram duas coisas interessantes da gente observar. Primeiro que existe uma crise mesmo, aí sim uma crise, como você diz, em relação ao Ministério da Cultura, que vai sobreviver à... não podemos nem falar saída, porque ele não tinha sido nomeado, do Emir Sader, que é uma questão ligada à lei do direito autoral. O Emir Sader vocalizava também uma preocupação de setores do PT, um descontentamento de setores do PT, com um rumo diferente que está sendo tomado neste governo para uma questão que foi bastante discutida, especialmente no segundo mandato do presidente Lula, uma questão de reforma da lei de direito autoral. É claro que a orientação nova do Ministério puxou o freio de mão dessa discussão. Então, se para suspendê-la ou para orientá-la numa outra direção, ainda não sabemos. E há muita gente descontente com isso. Essa discussão, eu acho que sobrevive à saída do Emir Sader. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena observar um pouco é o estilo da presidente Dilma. Nenhum presidente faz o que quer o tempo inteiro, é premido por uma série de circunstâncias, mas eu acho que vai ficando claro que tem uma coisa que a presidente Dilma Rousseff realmente não gosta, que é a luta interna do governo ou disputas internas do governo expostas no noticiário. Eu não sei se o Emir Sader teria caído ou se ele teria perdido a nomeação dele, apenas pelo que ele estava pretendendo fazer com a casa de Rui Barbosa e que vinha causando tanta reação. Mas ele certamente chegou no limite ali com a presidente Dilma na hora que ele resolveu partir para cima da ministra em público via noticiário. Ela dá uma série de sinais de que essa coisa ela não topa. É, Renata, boa noite. Em subordinação, não, né? Já os três já dançaram por isso. Exatamente. Agora, Renata, o ex-presidente Lula estreou aí como palestrante, faturando uma nota preta aí. Parece que isso desagradou aí os patrulheiros. Como é que foi? Exatamente. Ele estreou hoje, agora no início da noite, fazendo uma palestra em São Paulo, contratado por uma grande empresa fabricante de eletrodomésticos. E ele ia fazer uma palestra seguida de um jantar. E o que eu acho que tem interessante nessa... Ah, importante. Tanto no PT quanto pessoas do próprio mercado estimam que o presidente Lula começou e já se tornou o palestrante top do mercado. Por motivos óbvios, ele é o presidente que saiu muito bem avaliado, acabou de sair do cargo. A remuneração vai ser a número um no mercado e que está estimada na casa de 200 mil reais para palestras no Brasil. Muito mais do que isso, para palestras que ele virá fazer no exterior, ele já tem algumas agendadas e a gente sabe que a demanda é grande. O que eu acho que tem de interessante nessa discussão é o seguinte. Durante os oito anos do presidente Lula, do governo do presidente Lula, tanto o PT quanto o próprio presidente várias vezes ironizaram, atacaram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso por fazer exatamente isso. Eu acho que nesse caso a questão, o problema é menos a palestra do que a patrulha. É evidente que o presidente Lula tem interesse com o palestrante, tem experiências únicas a relatar, tem todo o direito de enveredar por essa atividade profissional, entre outras que ele queira abraçar, mas à luz do que ele está fazendo agora, fica um pouco sem sentido a patrulha que o PT fez no passado, porque o presidente Fernando Henrique supostamente não poderia fazer a mesma coisa. Obrigado, Renato. Boa noite, Renata. Bom, é bom a gente lembrar que o PT é o rei da bravata, como disse a próprio João Paulo Cunha quando era presidente da Câmara. Quando a gente fazia a campanha, nós falávamos isso e tal, mas era tudo bravata e tal. Tudo que o PT fazia quando criticava o Fernando Henrique é bravata também, mas deixa pra lá. A única coisa que eu queria falar com você, Renata, é o seguinte. Será que já existe esse frisson criado com a saída do PDT, um não-covite do PDT para essa reunião de hoje de líderes e tal, embora ele vá participar desse novo conselho político que vai acontecer até o final do mês, se não me engano dia 26, 27? Será que esse frisson é passageiro ou será que vai continuar? Eu tenho até a impressão que o PDT não tem o partido interesse em sair da base aliada da presidente Dilma. Não tem interesse no momento, eles querem os cargos como os outros partidos querem os cargos. A gente sabe que as nomeações do segundo escalão estão saindo a conta gotas, a expectativa dos políticos é grande. Eu não acredito numa debandada, num abandono, num gesto radical de parte do partido. O que eu ouvi muito hoje foram pessoas do próprio governo ou próximas ao governo, questionando um pouco se foi uma boa ideia de cara excluir o PDT, ou seja, dar uma lição pública, um castigo, assim tão claro, tão evidente, pelo fato de que ele foi, sem dúvida, a sigla mais infiel, aí na questão, tirando as siglas da oposição, evidentemente, na votação do salário mínimo de 545 reais. O raciocínio dessas pessoas que questionam um pouco essa estratégia é o seguinte, nós estamos muito no início do governo, não há dúvida de que o governo teve uma vitória retumbante na questão do salário mínimo, mas nunca se sabe. É possível que mais adiante o governo não esteja tão forte, precise da sua base. E essas siglas, como agora o PDT, que não votaram em bloco, que questionaram a posição do Planalto, talvez não precisem ficar a pão e água, até porque ali tem pessoas que votaram junto com o governo. Vamos ver o que acontece. Eu não acho que eles vão debandar, mas alguma mágoa é capaz de ficar.